Cara, você sabe quem tem muito jeito pra isso? É aquela menina... a Bela, rapaz. Por que você não dá um toque nela? Boa ideia. Olha, nas arquibancadas deixa comigo. E depois dessa aula eu tô livre e vou lá te ajudar, te dar uma força. Ah, tá bom. Valeu, obrigado mesmo. Agora... O que você vai querer em troca, hein, Israel? Desfarça não, hein? Olha lá! Qualquer dois mil reais que você tiver aí no bolso tá de bom tamanho. Dois mil?! Não, sério. Falando sério. Se der pra você me dar uma força no lance aí com a Tainá... Eu sabia que tinha alguma coisa por trás disso. O que que houve? Deixa eu falar. A Tainá tá uma arara comigo, cara. Pior que eu nem sei porquê. Ela se afastou de repente, sem se explicar. Não quer nem conversar comigo. Agora... Você não disse nada demais pra ela? Você não fez nada com ela? Nada, nada. A gente tava numa boa. Um comecinho de namoro gostoso. De repente ela se grilou, sei lá porquê. Ô, Eric, você podia dar uma investigada pra mim, né? Claro, pode deixar. Fica tranquilo, Israel. Beleza. Obrigado. Um, dois, cinco, seis, sete, oito. Tá bom, gente. Obrigada por você. Tudo bem, Eric. Não tem problema, não. Eu já ia mesmo fazer umas faixas pra gente torcer pra Luiza? Ah, obrigado, Isabela. Sabia que podia contar com você. Comigo, com a Magali e com a Júlia. Com a Tainá é que eu não sei, porque ela anda meio esquisita. É... O Israel me disse que a Tainá tá evitando falar com ele? É... Eu acho que o Israel pisou na bola um pouco. Porque a Tainá chegou com o papo de que todos os homens são iguais. Que estranho, né? O Israel é um cara super legal. Acho difícil que ele tenha magoado a Tainá de propósito. De propósito eu também acho. Mas sabe o que que é? A Tainá, ela é muito recatada. Vai ver que o Israel, sem querer, passou do ponto. Eu tô entendendo o que você quer dizer, Isabela, mas as mulheres não ficam muito atrás, não, hein? Você se lembra daquela minha história depois que eu saí naquela revista buchicho? Aquele bando de menina aqui, entrando, correndo atrás de mim. Eu que sei quem foi aquilo. Esse negócio da gente ter obrigação de ser liberado é muito complicado. Bota complicado nisso, hein? Tem que ter a cabeça no lugar, né? Bons tempos aqueles que os pais escolhiam nosso marido e ponto final. É isso. Que machista você, hein? E a gente? Que tinha que aguentar a mulher de cara fechada o resto da vida. É feminista você, hein, Ericklis? Sabe o que que é? É que a Tainá, ela é muito à moda antiga. Não tá acostumada com essas coisas. Não tá muito acostumada com pessoas que passam um pouco dos limites. Por isso que eu acho que nesse caso a culpa foi do Israel. É, mas você sabe que o Israel não tem nada nem de machista nem de folgado. Será que você não tá colocando a culpa no Israel só pra livrar a cara da Tainá? É, pode até ser. Mas eu vou conversar com ela. Não adianta nada a gente ficar especulando isso. Todos iguais sim, Bela. Escreve o que eu tô te dizendo. Mas, poxa, você tava se dando tão bem com o Israel. Tava, tava, mas não tô mais. E viu que eu não precisei nem de muito tempo pra descobrir qual era dele, né? Eu não tô conseguindo nem visualizar a cena. Se você tivesse falando de outro cara, até do Léo, tudo bem. Mas o Israel... Ah, Tainá, o Israel é tão diferente. Ele é tão gente boa. Gente boa, gente boa. Eu é que não quero mais nada com ele. Acabou. Morreu. Morreu. Verbo intransitivo, definitivo e inapelável. Uma história de amor que morreu é porque acabou mesmo. Você não tá exagerando, Tainá? Bela, o Israel praticamente me agarrou na frente de todo mundo. Se eu não tivesse cortado. Poxa, que situação mais constrangedora. Por que você não conversa com ele? Ele nem te conhece direito. Vai ver que ele não sabia, né? Como? Ele tinha obrigação de me respeitar, meu namorado. A gente tava ali, tão bom. A gente se beijou e tudo. Eu nunca senti isso. Peraí, Tainá. Você nunca sentiu o quê? Do que você tá falando? Me conta o que aconteceu exatamente. Você tem certeza que não quer se abrir comigo? Luísa! Poxa, eu te procurei pela academia inteira, Luísa. Vai, conta pra mim, Luísa. O que que tá acontecendo contigo? A Luísa, ela tá nervosa, Dado. Tá tensa com uma competição, sabe? Não, não é, Fih? Mas é normal. Eu não vou mais competir. Como é que é? É. Como é que você disse? É isso mesmo que eu disse. Eu não quero mais competir. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora.